Voltamos a filmar Tem os irmãos Eu e o Renato Ae Era pequenos Naigo Show O que? Tem isso ai? Mas por que o ônibus ta indo pra lá? Tem que ir pra lá seguir o ônibus então O ônibus ta cheio de desenho Coisinha de viadinho Ó O acidente ai O jeito Ó Está muu Quase chovendo né Vamos seguir essa mulher Vamos seguir essa mulher agora Acho que é idosa Deve ser Acho que é idosa Não é brasileira porque não tem bunda Porque ta com sombrinha Deve ta uns quarenta graus agora né Paramos no O farol Não tem nenhum porra do carro passando E nós fica esperando Ó Nada de carro Vai ter que esperar o sinal verde pra nós Ó O táxi vai atropelar nós Jesus Cristo Não tem que ser no ponto Não pega assim não Teto e avante Não sei o que é isso Não sei o que é isso Opa Pô Tá da hora hein mano Um monte de tranqueira aqui mano Deve ser a parte da mão Parte do nem nos venceremos também Aí ó Do que me diz Vamos O que que você quer que eu fale? Eu não sei Daqui a pouco eu estou Comentário Eu to suando Ah eu estou nervosa Ah vai tudo Eu nunca me senti tão perdido Aí fala youtube, 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 youtube Cadê o Por quê? Por quê? Por quê? Ainda bem que eu deixei meu carro estacionado aqui Ei maluco Olha Puta merda mano Agora é de carro Esse carro aqui foi baratinho Foi baratinho, foi baratinho Chegou de carro Não vou de bicicleta Ah essa carro aí tá bem atracente Aí ó ó ó ó Tá Ah boa A voz que tá com o quadro Tão 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 Pô quem ganha Não é quem ganha Segui o japo, segui o japo Eu acho que eu roubou a carteira hein Opa Pega 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 aí Ó cuidado bicicleta, bicicleta Opa, opa, tô vendo o chope ali Chope Ali é o local hein Nossa que se troca Aqui é o local, eu acho que me empolguei um pouco Me empolguei um pouco aqui pra ver o vídeo Tem 3 minutos Última palavra pra desligar